Um homem foi preso por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo em São Sebastião do Maranhão. De acordo com a polícia, o suspeito atirou contra a mulher. Vamos voltar ao vivo conversar com o repórter Ivan Duarte. Ivan. É isso mesmo, Saulo. Foi uma tentativa de feminicídio. A polícia militar recebeu uma denúncia de que um homem de 69 anos havia atirado na própria companheira dele de 33 anos no povoado de Queiroz, em São Sebastião do Maranhão. Os militares foram até o local, constataram o fato, apreenderam o autor do disparo em flagrante e também apreenderam uma pistola calibre 380, 10 munições, 2 carregadores de pistola e uma faca. O homem foi levado para o quartel e agora a polícia civil de Guanhães fica responsável por investigar o caso. Eu volto com você no estúdio, Saulo. Obrigado, Ivan, pela sua participação. Daqui a pouco a gente conversa mais.